Preciso encontrar a saída, a chave perdida, fugir dessa solidão, tagaragadá Fala meus amores, eu sou o Rick Verano e está no ar mais um Chonados por Joelma Sejam todos muito bem-vindos E hoje eu trouxe pra vocês um react, né? Hoje ainda inclusive, se não me engano, vai ter mais um react da Tainara Andresa É alguma coisa assim, né? Tainara Hoje à noite ainda vai ter um react da Tainara, tá? De duas músicas dela Ela canta brega também, acredito que a maioria de vocês do norte e do nordeste conheçam ela E hoje vai ter mais um react dela Mas, agora, durante o restante do dia desta... Hoje é o quê? Meu Deus do céu, eu tô todo perdido nesse negócio de quarentena Quinta? Sexta? Quinta Quinta-feira a gente vai trazer o react de Luxodó Ó, dessa vez juntamente com o pessoal do Coração do Calypso Lá de Goiânia A Luxodó está em Goiânia, ou esteve em Goiânia E gravou com o pessoal Coração do Calypso As músicas... Qual foram as duas músicas mesmo? É, eu não tô ensaiada pra gravar esse vídeo hoje É... Um Poporri de Chave Perdida And... Sonho Bonito É isso aí que nós vamos assistir As duas músicas que eu gosto muito Ambas do DVD Calypso ao vivo em Goiânia, lá de 2007 E a gente vai assistir depois da vinheta juntinho aí Pela primeira vez, eu pelo menos O link da música original, do vídeo original Tá aqui na descrição Roda o vinheta Gata, sem muitas delongas, vamos lá Vocês sabem que Luxodó pra mim Ever, ever, ever Melhor cover da Joelma Amo a Lu de paixão Tive o prazer de conhecê-la em Goiânia Uma pessoa iluminadíssima Esteve comigo no encontro de fãs Na coletiva ela tava atrás de mim, em cima da cadeira No dia do DVD a gente tava por ali também Te amo, Lu E os meninos do coração também tive o prazer de conhecer eles Teve um negócio que eu não gostei Não gostei, mas não sei se foi culpa deles ou dos outros Que teve uma briga feia dentro do DVD Eu tava logo atrás deles ali E voou cerveja E o negócio veio em mim E eu fiquei virado num diabo Eu fiquei alucinado Mas deixei passar Pra não dar mais encrenca Eu deixei passar Mas o negócio da bebida voou em mim Eu fiquei assim, ó Enfim Eles dançam muito bem Eu acho que eles são Não sei se eles são um casal Mas eles dançam muito bem Eles tem um entrosamento muito legal um com o outro E a gente vai reagir a esse clipe Que eles fizeram Um clip cover aí Dançando as músicas da Joelma Bora lá assistir 3, 2, 1 Go Felipe Medeiros Design gráfico Olha a querida Ela tem slogan, querida Coração do Calypso Olha ele Eu amo os figurinos dos meninos Ah Ai os efeitos Bem bang da Anitta, querida Viu o que? Ai a Lua é muito atriz Né Brasil Eu fico chocada Deixa eu botar aqui Mais pra cima Amor Olha o menino lá atrás Porque chora Vai Lu Eu tenho raiva da Lu Porque a Lu Ela sabe fazer as coisinhas certinhas Que a Joelma faz Ela é desgraçada Tirando esse figurino E essa perna querida Que é essa perna que não tem no Brasil Não vale a pena Eu não fui nesse negócio Eu amo Goiânia Eu tô muito triste Comigo mesmo De não ter conhecido os lugares Em Goiânia Tem uma semana lá Não fiz nada Já vai trocar? Ai chocada É um pupurri Olha a roupa dos meninos Gata Querida Olha essa transição Ai a roupa dos meninos Olha que belíssima Chocada estou Pega Pega Ai eu preciso aprender a doçar Ai chocada Ai eu amei os efeitos Que as game botaram Gente Pelo amor de Deus Olha Ai adorei Olha Você me dá valor Muito prazer Os dois tem um entrosamento Muito bom dançando Ih Lu O que que deu? Torcicolo Me ajuda A te ajudar Estremecer Rosa Tá passando Aqui Ai querida Ela é atriz Querida Por que Só horas Rede Globo Fernanda Montenegro Tá em prontos Na casa dela Bebê Eu não gravei Minha matéria Calu Eu tô muito triste Comigo mesmo Você acredita? Eu tô muito triste Com esse Goiânia Porque eu não fiz nada Eu só fiquei zoando Com as minhas amigas Olha lá atrás Por que chora os ventiladores de teto? Por que chora os ventiladores de teto? Agora foi Realiza os meus desejos Mas meu coração Vai 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 Ah Ah Olha o efeito 2007 Ah Voltando do DVD Quero Derrubei tudo aqui Agora não dá tempo De recolher Ai eu amei os efeitos Razo 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 Clipe oficial Aqui embaixo Na descrição Tá bom? Primeira música Primeiro link Aqui embaixo É dos meninos E da Lu O clipe oficial Pra vocês assistirem Dá muito streaming lá Tá? Meninos do Coração do Calypso Beijo pra vocês Luxo do amor Beijo pra você E beijo pra todo mundo De Goiânia Foi muito maravilhoso Que saudade Me deu de Goiânia agora E a gente se encontra A qualquer momento Com mais um vídeo Aqui no canal Se inscreva Deixe seu like Ative as notificações Se torne membro E siga a gente Nas redes sociais Qualquer momento Pode rolar mais uma live Mais um vídeo exclusivo Um vídeo só pra membros Você tem que estar ligadinho Aqui no Chornais por Joelma Beijo pra vocês E a gente se encontra A qualquer hora Tchau